Olha o vovôzão, mano. Olha esse vovô. Mó Dilf. Dilfão. Cuidado, normal. Normal. Bota de meia e meia, mimi. Não, mano. É muita coisa. Chega a gente nova no canal. Eu tive que usar mais do que eu. Só tem uma que resta. É tudo bem. Eu acho que alguém pode ajudar. Isso é minha casa. Parece que eu moro aqui. Eu vou enviar ajuda. Não se preocupe. Não vai ficar alguém para ajudar! Não! Evie, por favor! Virou pedra. Não é não? É sim, mano. O koala... Sempre que o koala toma... Toma ad, é de seis... seis ad. Olha isso. Que diabos estão aqui? Isso é ela, tudo bem. Zoe Baker. Ela ainda está respirando. Fala em um HQ. Você disse Zoe? Senhor, você vive aqui? O que diabos está acontecendo com ela? We're here to help. Zoe! What in God's name have you done? Sir... Stop! Stop! Oh my goodness! Zoe... What the hell do they do to you? Listen to me. We're here to help. No. I don't believe you, boy. Tell me. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it! You think? I don't know... Who you people are. With all these... Monsters running around here. Tell me. Where did they come from? It's not what you think. You don't understand! I don't understand! I don't understand! You see that girl back there? Look! That there my brother's little girl. My niece, you understand? And around here... Family... Is a righteous cause. And you ain't gonna kill my family! Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake! She's infected! She's dying! And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now! She ain't dead yet, boy! So I figure you better do something about it. Before I feed you two little friends outside! Are you okay? There's a cure. You're lying to me! I'm not lying! I'm not lying! We were on our way to get her treatment! And you fucked that up when you jumped us! They're probably still waiting for us right now! Ah! Where? They took me to a old shack! And not too far from here! It's there! I swear! We don't fix this, Zoe! You're my family! No! é mano é chakura pra zói seus punhos soco esquerdo e soco direito o cara é bravo salva tá mano onde é que esse cara vivia velho ele vive aqui mesmo larva não quando ele faz cura com lava velho e sem topéia nossa dá para ver não é um saquinho tá tudo bem mano o cara mata os bichos com soco velho e pisa e perdeu perninha isso aí parece hunt showdown tá ligado morria mas não tomava isso botando cheio de monstro não sei o que é isso então toma então toma tem mais porra acabou caralho caralho velho é brabo mano caralho velho é brabo mano caralho colete efígio para aumentar seu poder de ataque caralho cada um no inventário consegue um aumento de 1% do poder de ataque mano olha esse cara velho esse cara é muito brabo vou fazer uma miniatura força caralho caralho cura o que que eu não vi cura para infecção tipo é cura para infecção tipo é caralho 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 quem é P Можно porra Tem bicho atras? Caralho Caralho, são mulheres de jacaré? É um jacaré e um crocodilo Menino E aí? Puta que pariu E aí, mano? Não foi, não foi? Não será suficiente Ela precisa de um gosso completo para se curtir completamente Amigo, segura ele, segura Caralho, Zoe Caralho Meu deus, mano Solta Caralho, mano Até tem um deles, velho Tadinho Eu vou pra onde? Caralho Puta que pariu, é mesmo Caralho Eu controlo? Caralho 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 Parece que a menina saiu de outro Oito jogo É, Final Fantasy É isso aí, irmão. Ah, é isso aí. Para, para, para. Vai para lá, vai. O Daesh está aqui. Não dá para correr não? Mano, que porra é essa? É pedra? Isso parecia o corpo. Amostra ela? Ah, mano. Sério, mano? Calma aí, calma aí. O negócio aqui, ó. Dá para pegar? Olha. Não dá para abrir o ventre. Ela parece de silicone. Isso é cristal, não é não, mano? Uma menina puta lá. Olha o jacaré querendo me comer. Isso, velho. Deixa ela aqui no meio do lago aqui, né? Salva. Não? Ué? Casa do Joe. Não? Não, não. Não tome. Ixi, Ixi. Toma Falando aquele silicone mole Você pega e ela aparece de borracha Se balanga toda Sei lá, mano Sei lá Caralho Mano, como Mano, como mata esse bicho, véi Nossa, na moral Eu odeio esse bicho tanto, mano Nossa, eu odeio tanto esse filho da puta Ah, devagar o caralho Morreu pra perereca Nossa, eu odeio esse bicho, véi Vai se fuder Eu tenho raiva dele Eu tenho ódio E aí, otário Mas eu vou me proteger Ah, mano, sério? Die, muthafucka Ah, mano, sério Ah, cara Ah, cara Ah, cara Filha da puta Não dá pra matar esse bicho então no soco, mano Tem que matar Tem que pegar essa lança Tem que ir no chão Mas ela tava de frente, mimigo Você é trouxa? Ué A hora de seguir devem entrar em vigor imediatamente O mutamiceto está soltando o pântano E continuará se transformando Ao encontrar novos organismos Não podemos permitir que o estoque de compostos medicinais seja exposto Se eles sofrerem mutação não terão mais utilidade Transfira toda a estação de sintetização Antinfequiciosa pra barca Tentos dentrequiciosa Isso aí Lurou É que você está É que você está E derra Eita 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 Vem então! Vem então! Toma! 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 Você não vai falar sobre nós não mais! Sou merdola, sou merdola, merdola. Cara, tu é um super soldado? Mano, eu não sei, só que esse vovô é muito foda, mano. Ai, caralho! Desce aqui, vai. Tem que subir de novo. Filho da puta. Desce aqui, vai. Tem que subir de novo. Filho da puta. Vou pegar a lava. Vou pegar o lagostinho. Salva. Eu vou salvar em tudo que alugar, mano. Será que dá merda. Dá pra recuperar isso aqui? Não. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se tem mais um FG aqui. Ele tá vindo! Ele tá vindo ainda? Meu Deus, ele tá vindo. Bom, eu tenho... Vou passar em tudo. E aí. E aí? Foda-se! Não vou mais... Se a porra voltar. Mano, eu queria um monte de saber o que é que tem aqui. Nossa, foi os dois de uma vez. Não. Mano, eu queria um monte de saber o que tem ali do outro lado. Ah, eu vou pra lá, caralho. Fácil, easy. Fácil. Aqui, ó. Pô, por que esse cara não sobe que nem o Kratos? Pô, ele é mó bombado. Só subir assim, pulando rapidinho. Nossa, eu tô com muita vontade de pipi, velho. Eu juro pra vocês. Sucata. Por que eu vou precisar de sucata? Salva. Remédio, primeiro socorro. O que é isso? Toma, então toma. Nem respirou. Babei. Mano, essa perereca não é a mesma doença, não. velho, velho. Isso aqui é a outra. Galho de árvore. Ah, com sucata, dá pra fazer isso aqui. Ah, com sucata, dá pra fazer isso aqui. Boa, moleque. Boa, filhão. Perereca do isso é diferente? É, mano. Dá pra fazer mais? Não. Aqui, agora dá. A meia. Sim. A meia. A meia. A meia. Oh, velho, tá bom! Mais sucata, eu adoro Sucata Dá pra fazer uma bomba Uma granada Fazer uma bomba que explode muito Tem a gente aqui? Nossa senhora Opa, mais gente, eu adoro Eu gosto muito Você vai quebrar desse jeito Opa, ganha de novo Boa Levanta, vovô Boa aí não, caralho Pula não Errou Poxa Tem mais, tem mais Caralho, cara bravo Caralho 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 Caralho! Caralho, mano! Eu lembrei do vídeo do cara dando barrigada. Quanto vídeo eu estou? Nossa, eu estou cheio de bichos. Eu como esse aqui? E aí E aí E aí